Oiê, tudo bom? Hoje eu vim aqui rapidinho contar pra vocês as novidades que eu conheci da Maybelline sobre ajustes para sobrancelhas e delineado para os olhos. Fica ligado que você já vai saber mais. Há mais ou menos duas semanas eu estive com o pessoal da Maybelline e eles me mostraram em primeira mão os lançamentos da marca para olhos e sobrancelhas. E foi muito divertido porque foi um happy hour com experts da marca, aprendendo formas de lidar com sobrancelhas e com delineado e também discutindo esse mito que é a gente delinear certinho o olho da gente. Então, nada mais justo do que eu começar pelo delineado, que é o tão famoso e tão falado, passo mais importante da maquiagem e mais difícil também de aprender, na minha opinião e na opinião das meninas que estavam lá comigo. A Maybelline trouxe dois novos delineadores e os dois em canetinha. Eu achei maravilhoso, esse é o Master Precise, que é uma canetinha muito, muito, muito fina. Ela é ultra precisa. Ai, pera. Tá vendo? Ela é muito fina. Ela é para dar aquele acabamento ou para fazer aquele delineado super fininho. Ela é maravilhosa. E tem o Master Graphic, que é praticamente um canetão, gente. Olha isso. Ó. E cada um deles tem suas especificidades, então vamos lá. Vamos falar de cada um deles agora. Vamos começar com a Master Graphic, que na minha opinião é a novidade mais bafônica da marca. Ele é basicamente um canetão, como eu falei anteriormente, e ele tem a angulação perfeita para fazer o traço, desde um traço mais dramático até simplesmente a dar o formato do gatinho que a gente tanto ama, que a gente tanto quer. Então, assim, ele facilita o traçado. A Vanessa Rosan, que estava lá no dia, ela comentou que é muito prático para quem não sabe fazer o gatinho aprender a fazer sem o uso da fita, que é tão vista aqui no YouTube. Então, ó. Eu vou tentar reproduzir o que ela fez lá, por isso até que eu estou com a cara limpa, mas, né, eu não sou maquiadora, eu sou uma simples consumidora. Se sair alguma coisa errada... Vocês entendem, né? Acontece. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos testar. A primeira dica que ela deu é colocar... é seguir a linha d'água aqui, sentido sobrancelha, e fazer uma marcação de leve, olhando para baixo. Assim. Ah, não. Ó. Já ficou a marca. Aí, você vai puxando. Você pode puxar ele assim, de pé, e você pode puxar ele deitado, como for mais agradável. Aí, aqui, você pode vir carimbando para ficar fininho, ou puxar com a pontinha. Pronto. Tcharam. Gente, eu nunca faria um delineado, por mais ridículo que fosse, tão rápido. E é um delineado que você pode usar no dia a dia. E eu acho que fica lindo. E aí, você pode dramatizar ele um pouco mais. Pode aumentar, pode fazer um bem M. Pode... Pode fazer uma estrutura mais gráfica. Você pode brincar, que é o legal de brincar. Com o delineado, você pode brincar e, meu, virar o cabeção. Ele é um preto muito preto. E só a mulher vai entender isso que eu tô falando, né? Ele é um preto muito preto. Ele tem 12 horas de duração. É muito legal. Eu venho testando ele há algum tempo, 12 horas eu não sei, não vou garantir. Mas, realmente, durou o dia inteiro. As vezes que eu usei. E eu tô apaixonada por ele pra fazer o gatinho do dia a dia. Porque, afinal de contas, quando você quer fazer só um traço e sair, quando é que a gente achou que a gente fosse ser capaz de fazer isso, gente? Sem ser maquiador profissional? Eu tô muito empolgada, muito empolgada mesmo. Eu não vi ainda nas farmácias pra vender, mas eu sei que Maybelline é uma marca que vende muito em farmácia. Então, vai ser facinho de achar. Deve estar entrando agora em outubro nas vândulas, por isso que tá mais dificinho de achar. Mas, eu já recomendo vocês anotarem. É Master Graphic da Maybelline, porque eu tenho certeza que vai ser super sucesso essa canetinha. Agora, vamos falar da Master Precise. Que é pra quem quer fazer aquele traço super fino, super incrível. Ela tem... Deixa eu consultar aqui na minha cola. Ela tem uma ponta de 0.4 milímetros. Eu fiquei lembrando da época da escola que eu usava lapiseira e tinha as pontas, né? E você escolhia a ponta que você queria. Gente, 0.4 é muito fino. 0.4 é aquela pontinha que quebrava. 0.4 é aquela pontinha que deixava a letra de caligrafia. Então, assim, nossa! A ponta é muito fina. A ponta é muito precisa. E ela não é um pincel. Ela realmente tem sustentação. Então, ela dá um traço super preciso. Eu não sou super boa de fazer delineado assim, mas vamos tentar. Vamos tentar. Obrigado. Boa lá. Nada como um espelhinho para ajudar. Mas é isso, gente, olha. Mas assim, eu acho que vale para quem gosta de delineado mais fino. Eu não consigo e nem gosto muito. Eu prefiro o delineado mais grosso mesmo. Não de Amy, óbvio, mas assim, um pouco mais grosso, um pouco mais puxado. Até porque eu já tenho sombrancelhão, eu já tenho tudo muito grande. Eu acho que se eu fizer uma coisa muito fina, fica estranho. Mas é isso, ó. Não ficou tão diferente. Eu acho que assim, eu só aumentaria um pouquinho aqui e sairia. E acho que ninguém perceberia que eu fiz um com cada tipo de delineador. O Master Precise eu achei muito mais fácil. Para quando você quer fazer uma coisa muito mais puxada. Você quer puxar aqui, você quer deixar aqui muito fininho. Eu ando gostando de usar os dois em conjunto. Então eu desenho primeiro com o Graphic e eu preencho com o Precise e puxo a pontinha com o Precise. E essas são as novidades de Maybelline. Esse é o Master Graphic e tem preço sugerido de R$36,00 ou R$37,90. E esse é o Master Precise. E se esse é R$37,90, esse é R$36,90. E é isso aí. Mas os dois tem preço sugerido de mais ou menos R$37,00. Então eu não acho tão caro para um delineador. E ele tem uma boa duração. Recomendo. Outras três novidades de delineado que a Maybelline está trazendo. É uma reformulação do Colossal, do Cajal Colossal. Que é aquele lápis que a gente já conhecia. Eu sou louca por Cajal. Eu uso muito. Ele veio com uma ponta... Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Que ela já é fácil de... Esfumar. Então, se você já passar, ela já esfuma. E eles vieram com duas cores maravilhosas para usar agora no verão. Além do preto, que é o clássico, veio o azul. E veio o marrom. Que eu já estou usando super. Porque é maravilhoso para fazer aquela partezinha de baixo do olho. Ó. O preto, o azul e o marrom. Esses três aqui, eu não vou nem testar. Porque, gente, sério. Eles já são super conhecidos, né? Só mudou a cor. Eles são... Esse aqui é extremamente preto. Então, a qualidade dele é muito boa. Ele dura... Eu acho que ele parece um giz de cera, sabe? Ele gruda. Ele dura muito, 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 muito no olho. Eu já tinha um. E esses dois aqui, eu já estou usando muito. Porque eu gosto de cores mais suaves para o verão. Eu adoro um preto. Mas eu acho que isso é uma coisa minha que... À medida que o tempo foi passando, eu fui gostando mais de cores claras. Porque eu acho que me deixa um pouco mais jovem. Mas isso também pode ter a ver com aquela minha tara do... Ai, meu Deus, estou chegando nos 30. A gente conversa sobre isso depois. O preço sugerido dos três é R$ 23,90 cada. E por último, vamos falar das sobrancelhas. As novidades para a sobrancelha são o Master Shape, que é esse lápis, que vem em duas cores. A para loiros e a para castanhos. Vem com a escovinha numa ponta e o lápis na outra. Ela é super prática. A minha... O meu tom é esse aqui. É o castanho, que é para castanhos e pretos. E tem o cinza, que é para loiros e castanhos claros. Eu vou usar nessa aqui o Master Shape. E aqui eu vou usar uma outra novidade. Então aguenta aí. Vamos ver. Gente, vou fazer com o espelhinho aqui, que é mais fácil, tá? Que nem fiz o delineado. Enquanto eu vou fazendo, eu vou falando. Esse lápis, eu gostei dele. Porque ele é bem macio. Então ele parece que ele vai preenchendo de forma mais suave a sobrancelha. Mas eu senti que para quem tem a sobrancelha muito escura como a minha, ele dá uma diferencinha. Mas as minhas amigas falaram que é coisa da minha cabeça, não sei. A dica é sempre ir de baixo para cima, seguindo o desenho natural dos pelos. E aí preencher onde você acha que precisa. Como a minha sobrancelha, ela não é falhada, ela só não está feita, eu só preencho aonde eu quero que dê formato. Aí eu uso a escovinha, tá vendo? Dei formato e agora eu vou esfumar. Eu acho que assim, ficou natural. Porque aqui, é... A esco... A... Realmente a parte do início da sobrancelha, ela tem que ser um pouco mais clara. Para ficar natural, eu entendo isso. Mas eu não sei se no vídeo vai dar para perceber a diferença. Ou se é uma coisa realmente da minha cabeça. A questão é, eu gostei bastante, estou usando bastante. Principalmente agora que minha sobrancelha não está feita. Porque eu estou preenchendo a parte do formato bastante para ela. E eu gostei muito da ideia de fazer a sobrancelha, passar o delineador e sair. Esses dias eu estava testando esses produtos, então eu estava muito nessa vibe. Fazia a sobrancelha, passava no delineador e tchau. É... Estou testando um outro creme e tal, que tem um pouquinho de cor. Então era isso o meu dia a dia. Mas... Eu acho que assim... É... Podia ser um pouco mais preta para quem tem a sobrancelha. Porque o meu cabelo é castanho, amigos. Mas a minha sobrancelha é muito preta. Enfim... Pausa. É... E eles estão lançando também três... É... Máscaras de sobrancelha? É assim que fala? Três máscaras... Falha nossa. São muito boas nisso. E eles estão lançando também três máscaras, ó. Pra passar na sobrancelha. A transparente, que dá pra passar por cima aqui do lápis. A Sculpting Brow Máscara, que é pra acompanhar ou pra quem gosta dela mais clarinha. E a... Ops... E a Sculpting Brow Máscara Deep Brown. Que é a minha. Que é pra quem tem pelo mais escuro mesmo. A Sculpting Brow Transparente é assim, ó. Ela tem esse formatinho. E esse formato, ele é bem anatômico. Por quê? Quando você vai aplicar, todo o resto do pincel não toca na pele. Então não lambuza. Eu vou aplicar aqui, que eu já tinha aplicado... Eu já tinha passado o lápis, só pra deixar os fios certinhos. Ó. Essa aqui é mais pra quem gosta, né, de transparente. Não é meu caso, eu passo pouco. Eu não sou muito fã de máscara transparente na sobrancelha. E eles lançaram também a... A Brow Drama, que é a Deep Brown. Que é essa aqui, pra quem tem a sobrancelha bem escura. Tem um truque que a gente aprendeu no dia que... Eu ainda não sei se eu gosto, mas eu vou repetir aqui com vocês pra entender. Eu tenho muito... Eu vou lembrar. Eu tenho muito fio na sobrancelha, tá? A ideia é a gente fazer assim, ó. Passar... Ao contrário... Do nascimento do pelo. E aí depois... Com um pouquinho mais de produto... Vir acertando a sobrancelha. Eu acho que ela dá um pouquinho de volume. E eu até gosto. Eu tenho usado bem mais ela até do que o lápis. É... E eu... Só que assim... Tem que dosar a mão, galera. Porque ela vai ficando bem escura mesmo. Porque você passa e depois volta. E ela dá esse volume. E... Como que eu posso dizer? Se você não tiver... Uma maquiagem boa. Ou com a pele bem feita. Vai ficar estranho. Tô te falando porque eu já testei com a pele não feita. Ou com... Sem esperar a base secar. Sem passar pó. E ficou macaca. Então... Realmente... É só esse cuidado. Como ela é bem... Pimentada... É só tomar cuidado na hora de passar. Mas ó... Gostei bastante do resultado. Dá pra usar as duas juntas também. Eu já testei. Mas eu acho desnecessário. Ah... Uma já faz... As duas... Dois... É... Produtos já cumprem muito bem seu papel. Então... Os dois lançamentos da... Da Maybelline pra sobrancelhas agora. É o Master Shape. E o Brawl Drama. No quesito preço. O Brawl Drama. Pra variar. Porque sempre que eu gosto. Mais caro. O Brawl Drama. Tem preço sugerido de R$37,90. Não é tão caro. Mas né? É mais caro. O Master Shape. Que é o lapizinho. É... O preço sugerido dele é R$32,90. E essas são as novidades da Maybelline. Para olhos e sobrancelhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito testando. E mais ainda. É... Aqui no vídeo. Contando pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. E querem mais vídeos assim. Com as minhas atrapalhadas de maquiagem. Dá um like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal. Que é pra me ajudar. E pra eu saber que vocês querem mais conteúdo desses. E não se esqueçam que lá no blog tem conteúdo rolando todos os dias. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vídeo mais demorado de todos os tempos da última semana.